Olá, eu sou a Larana, sou aluna da Disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem do professor Jorge Luiz Moretti de Souza, e hoje eu vou falar um pouco sobre o tensiômetro. O que é um tensiômetro? Um tensiômetro é um instrumento que mede a tensão com que a água está retida nas partículas do solo. Com as medidas da tensão dessas partículas, pode-se obter o teor de água presente no solo, e assim é possível determinar a umidade do solo. Os tipos de tensiômetro. Os tensiômetros podem ser analógicos ou de leitura automática, podem ter manômetros de metal ou de mercúrio. As medidas podem ser em quilopascal, em atmosfera, em bária, centibária, em centímetros de água, em milímetros de mercúrio e em centímetros de mercúrio. Normalmente na irrigação é utilizado os tensiômetros com manômetros de metal, porque eles são mais fáceis de ser manuseados e é mais fácil a leitura. Enquanto os manômetros de mercúrio, apesar de serem mais precisos, eles são um pouco mais difíceis de ser manuseados e a leitura é um pouco mais difícil também. Então eles são os ácidos que são mais utilizados para perceber. O tensiômetro, ele é constituído de um tubo de plástico, uma cápsula de cerâmica, o vacuômetro, uma rolha de borracha e a tampa. Como que funciona essa leitura do tensiômetro? Quando o solo está saturado, a água não passa pela cápsula. Então não vai ter, pela essa cápsula de cerâmica dele. Então não vai ter uma formação de vácuo. Quando o solo está seco, a água do interior do tensiômetro, ele vai ser, a água vai sair do interior do tensiômetro e vai passar para o solo. Isso vai formar um vácuo, que vai ser equivalente à tensão de água no solo. Aqui eu trouxe duas tabelas que podem ser utilizadas para a interpretação das leituras do tensiômetro. A primeira tabela, ele traz a leitura incentivária. Só que ele é uma leitura de uma forma geral. Ali ele está considerando o tipo de solo e não uma cultura em questão. Então, nessa outra tabela, é de hortaliça. Essa tensão é medida em quio pascal e esse valor ali você usa como referência. Se a tensão estiver entre 10 a 30, como aqui no primeiro exemplo, é feita a irrigação. Mesma coisa de 30 a 50, 50 a 70 e mais de 70. Isso irá depender da hortaliça em questão. Os tensiômetros precisam de uma preparação antes de serem instalados. Eles são recebidos vazios, então eles devem ser preenchidos com água destilada. A cápsula do tensiômetro deve ser escovada com uma escova de cerdas rígidas e deve ser limpa com um pano. Depois, devem ser dispostas em um suporte no ar ambiente e deve ser feita a análise se há formação de gotícula sobre a cápsula. As cápsulas devem ser mantidas submersas em água até o momento da instalação. Antes do momento da instalação, é necessário observar se teve formação de bolhas. Se teve, essas bolhas devem ser eliminadas. Na instalação do tensiômetro, também devem ser tomados alguns cuidados. O solo deve estar limpo e a perfuração deve ser feita com um instrumento que tenha o mesmo diâmetro do tensiômetro. Pois, se for com um diâmetro maior, o tensiômetro não terá um bom contato com o solo. A mesma coisa acontece se for feita a perfuração em uma profundidade maior, que é a do tensiômetro que será instalado. Pois, isso formará um vácuo entre a cápsula e o solo, o que também irá danificar a leitura do tensiômetro. Os tensiômetros, normalmente, são instalados dois a dois. Um na profundidade efetiva das raízes, que é o maior, que é chamado de tensiômetro de controle. O tensiômetro menor, ele é instalado na metade da profundidade efetiva. Ele é chamado de tensiômetro de decisão. A leitura do tensiômetro de decisão, que normalmente é utilizado para a irrigação. Então, por hoje é só. Obrigada pela atenção.